Música Oi pessoal! Olá pessoal! Estamos aqui na cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. E viemos conhecer o Lago São Bernardo, um lago muito bonito que está aqui atrás de nós. Então bora lá conhecer esta cidade com a gente? Vamos para mais um vídeo na nossa expedição. Aqui pelo sul do Brasil, bora lá? É isso aí! Bom pessoal, a gente deixou o carro ali estacionado e vamos dar uma volta andando pelo parque. Hoje está bem tranquilo porque como nós estamos de férias, né? Então está dia de semana, então não tem ninguém no parque, estamos só nós. Está friozinho aqui na cidade, nós estamos no outono, então já é normal mesmo começar o frio. E aqui pessoal, tem assim muitas árvores de outono, são lindas. Nós passamos por uma avenida, onde depois nós vamos filmar, né? Para vocês também, tirar umas fotinhos. Nossa, muito bonito! E aqui no parque também tem, olha só. O parque lembra o Lago Negro, só que a gente acha mais bonito esse aqui do que o Lago Negro, né? O Lago Negro de Gramado. Se você não assistiu o vídeo lá da cidade de Gramado, vai lá dar uma olhadinha também, porque lá é bonito também, mas esse lago aqui, nossa, está bonito esse parque. Muito mais bonito. Está bem lindo. É mais bonito do que o de lá, na nossa opinião, claro. Olha só como está legal. O clima amanheceu nublado, está marcando chuva, mas não choveu por enquanto. Aí a gente está aproveitando. Mas vai ser muito gostoso passear aqui assim no calor também. E olha só, amor, quantos piers que tem assim, olha. É piers, fala? Aham. Olha só um monte que tem para olhar para o Lago, para observar com a contemplação, né? E banquinhos também, olha só, em torno do parque todo. Pé dos bancos. Tem pedalinho assim também. Se for barato, a gente vai dar uma volta de pedalinho, mano. Mas se for R$80,00, a gente não vai não. Aqui no Lago Negro tinha pedalinho, mas era R$80,00. O pedalinho era para quatro pessoas, a gente não sabe se R$80,00 era só o aluguel do pedalinho ou era R$80,00 cada. Mas mesmo assim, era caro. Aí nós estávamos numa pousada ali em Gramado que tinha pedalinho de graça, então não compensava pagar os R$80,00. Dá uma olhada, pessoal. Aqui tem uma área para vir fazer um piquenique, se quiser. Meia sombra. Aqui tem os gansos. Eu acho que o pessoal alimenta eles. Olha, eles vêm na beiradinha achando que a gente vai alimentar também. Ali tem pata. Bom, pessoal, infelizmente os pedalinhos estão fechados. Não vai dar para nós andar. Tem uma corrente neles e não tem ninguém para atender nós. Olha só, pessoal, que lugar bonito aqui, o Lago São Bernardo. Vale a pena, se vocês estão vindo aqui para a serra, para conhecer Gramado, para conhecer Canela. Vale a pena dar um pulinho aqui em São Francisco de Paula. E nós vamos mostrar também para vocês, pessoal, nos próximos vídeos, outros lugares lindos aqui para conhecer, como o caso, do Parque das Oito Cachoeiras. Então, se vocês gostam de natureza, vale a pena dar aquele pulinho e conhecer aqui também este lugar. Nós não vamos conseguir ir em todos os lugares que nós gostaríamos. Camela, a gente viu, assim, um pouquinho. Gramado, então, nem se fala, que até choveu, né? Nos dias que nós estávamos lá, nós não conhecemos nada, bem dizer. Não gostamos nada, nada em Gramado, só andamos em cidade. É, daí nós só fomos nos lugares que eram abertos ao público em geral. E, assim, não conhecemos nada. Mas vale a pena só olhar na cidade, porque a cidade é muito bonita. Então, assim, valeu a pena só de ficar andando mesmo e conhecer. Mas é claro que se a gente tivesse tempo, a gente viria e ficaria mais tempo daí para poder conhecer todos os pontos turísticos e para conhecer os parques, que tem bastante por aqui também. Mas, olha só, um lugarzinho aqui para fazer exercício físico. Que balanço estranho. Balanço estranho. Uma faixa bem longa para fazer uma caminhadinha. Bem legal, assim, um visual muito bonito. E é um lugar ímpar, assim, para se conhecer aqui em São Chico, São Francisco de Pau. Olha só. O Arthur vai erguer o drone também para mostrar bem para vocês estas árvores, né? E para a gente ter uma visão de outro ângulo aqui do parque. Nossa, é muito bonito. Depois nós vamos encontrar um lugarzinho para almoçar. Vamos conhecer mais alguns pontos da cidade, né amor? Tem uma livraria que foi indicação ali do Bangalô São Chico, do lugar onde nós ficamos hospedados. E a proprietária, uma pessoa muito querida, Roseli, ela nos passou que nós não podemos sair daqui sem conhecer. Então nós vamos lá prestigiar também a livraria e ver o que lhes oferece. Fazer umas fotinhos. Vamos começar, a gente já almoçou ali no restaurante. Bem barato a comida, né vida? Nós gostamos do valor. Comparado aos preços ali de canela e gramado, dá uma maravilha aqui. Sim. A gente está andando aqui na avenida principal, que a gente vai numa livraria que tem ali, a Mari quer conhecer. É, a livraria Mirage. É uma indicação também que nós recebemos. E é bem bonita a construção, pelo que nós pesquisamos, assim, né? Então nós estamos indo lá conhecer esse lugar. A avenida que nós estamos andando, toda ela é com aquelas árvores de outor. Aqui as folhas não estão caindo muito, mas ali para trás tem mais. Eu vou filmar para vocês. Durante o caminho tem essas estátuas de ferro, assim. O monumento é o gaúcho carreteiro. A gente passou uma ali que era o monumento dos tropeiros. Tem uns lábios diferentes, né? E ali aqui estamos chegando na livraria, nas livrarias Mirage. Então vamos lá conhecer. Olha que prédio bonito. Bom pessoal, a gente já saiu dessa cidade, agora chegamos aqui no Parque da Ronda. Então vamos conhecer aqui, tem uma cachoeira. E assim, o parque é meio abertão, assim, um campo aberto. Nós vamos mostrar para vocês. Bora lá conhecer? A gente vai descobrir agora. O Parque da Ronda, pessoal, aqui é bem próximo do centro. É dois quilômetros ali da avenida principal, ali da avenida da prefeitura. E agora nós estamos descendo aqui para ver se nós encontramos a cachoeira. A gente acha que é aqui nessa baixadinha aqui. É um campão assim. Eu vou dar uma virada aqui para vocês verem. Ó, é um campão aberto. Não tem muro, não tem... Lá na frente tem uma construção. Talvez lá seja alguma entrada, que tenha banheiros, essas coisas. Depois nós vamos dar uma olhadinha daí. Mas o carro nós deixamos ali em cima, chega até aqui pertinho. O Arthur está olhando aqui a... alguma coisa no celular. Ele sempre olha no Google Maps. e ele consegue se localizar bem. Ó, ali tem uma passarela de madeira, bonito. Essa era... que tem algumas plaquinhas e tem algumas pessoas também. Aqui, pessoal, nós encontramos essas plaquinhas aqui, ó. Está escrito cascata da Ronda para baixo e trilha. E trilhezinha para cima também. Então, tem uma escadaria. Olha só de cimento. Legal. Vamos descer. A gente está vendo que chegamos no final da tarde. Depois nós vamos ir no... parque das oito cachoeiras. E vamos passar a noite lá. Então... Agora, pessoal, estamos chegando aqui no Peral da Ronda. Vamos ver qual que é a vista aqui de cima. Ah! É a vista da... caidinha da cachoeira. É uma cascafa pequena. Mas é bem bonita. E aqui dá para ver aqui em cima, olha. A caidinha dela. Então, agora, nós vamos sentar um pouquinho, pessoal. Porque nós estamos na natureza. E nós temos que contemplar um pouquinho a dureza da natureza, certo? Então, nós vamos sentar um pouquinho para a contemplação. Olha só, pessoal. Agora, a gente chegou aqui no Mirante da Solidão. Dá para vir com o carro até pertinho. Aqui, assim, está a placa. Se vocês virem de carro, vai ter uma cerca. Deixe, só passa aí e fecha ela de novo. as madeiras estão meio... meio podrinhas, parece. Olha como é bonito, pessoal. E aí Vamos ao passo a passo Bom pessoal, mirante aqui que a gente está, não dá para ver o pôr do sol, mas parece que para ver o nascer do sol ele é bom. A gente estava dando uma volta aqui ao redor, tem sinais de fogueira, não sei se o pessoal acampa ou se pode acampar. Às vezes o morador local vem, é só uma carne de domingo, assim, alguma coisa? É um lugar bem bonito aqui pessoal, tem a cascata lá, tem alguns mirantes, né? E tem este mirante aqui, nós viemos com o carro, deixamos até ali, mas dá para vir andando. Dá cerca de um quilômetro daí de caminhada, que não é muito e é tudo plano também. Verdade. A gente vai encerrar o vídeo por aqui de São Francisco de Paula. No próximo vídeo, que não sei quando é que vai ir, tá pessoal? Vai ser as oito cachoeiras, é um parque das oito cachoeiras que fica aqui na cidade também. E é um parque muito bonito, então vocês não podem perder, já aciona o sininho para vocês assistirem quando sair, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, já compartilhe esse vídeo com um amigo seu, para que o nosso canal possa crescer e nós alcançarmos mais e mais pessoas. Um grande abraço para vocês, beijos! Tchau, Besson, até a próxima!